A polícia alerta os motoristas sobre os perigos das ultrapassagens indevidas na Operação Corpus Christi, que começa à meia-noite desta quarta-feira, 29, e vai até às 23h59 do próximo domingo, 2 de junho. Os policiais vão reforçar a fiscalização sobre as ultrapassagens proibidas para coibir as manobras irregulares e reduzir os acidentes e as mortes resultantes de ultrapassagens forçadas em trechos de rodovias com faixas contínuas, sobre pontes, pelo acostamento, entre outras condutas que possam representar ameaças aos ocupantes dos veículos. O veículo só pode levar a capacidade máxima de usuários e todos devem usar o cinto de segurança. Em caso de criança, o dispositivo deve ser equivalente à idade e a bagagem deve estar em compartimento próprio. Se as bagagens forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e ferir os ocupantes do automóvel. Os motoristas devem respeitar a sinalização da via e a legislação de trânsito. Embriaguez ao volante, uso do celular ao dirigir, velocidade excessiva, também serão fiscalizados. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida. Os faróis devem permanecer ligados e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar. Motociclistas também farão parte das fiscalizações. Além das atividades educativas e monitoramento de acidentes, outra ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal será a restrição de alguns veículos em rodovias federais e da via simples do Paraná em algumas horas e dias específicos. Nesta quarta-feira, 29, das 16 até as 22 horas, dia 30, quinta-feira, das 6 ao meio-dia, no domingo, dia 2 de junho, das 16 às 22 horas. Todos os detalhes estão disponíveis no site da Polícia Rodoviária Federal, no gov.br barra PRF. Em caso de emergência em rodovias federais, o contato é o 191.